Quando se tenta, não precisa de make-up A pele é linda, ei, ela é linda Linda sem make-up Uh, age yeah Got it, got it Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Sem rímel, sem, sem batom Ela foi abençoada Com o olhar, com o dom De parar o trânsito na estrada E ela não precisa De se pintar Para provar que ela não precisa Para quem inventasse ela é Ela é linda sem make-up Ah, ela é perfeita E quando se tenta, não precisa de make-up Ah, linda por dentro Como é por fora e se ela Não lutar então por dizer Que mesmo quando acorda Ela é linda sem make-up Ah, ela é linda É, ela é linda Linda sem make-up Quando ela vai sair Ela quer mudar Por isso pinta os olhos e põe pesteiras para melhorar Mas melhorar o que ela já é perfeita Eu gosto dela de qualquer maneira Muitas vezes ela acha-se feia Pode ser que um dia ela veja que ela Não precisa Não precisa de se pintar Para provar que ela não precisa Para quem inventasse ela é Ela é linda sem make-up Ah, ela é perfeita E quando se tenta, não precisa de make-up Ah, linda por dentro Como é por fora e se ela Não lutar então por dizer Que mesmo quando acorda Ela é linda sem make-up Ah, ela é linda É, ela é linda Linda sem make-up Ela bem quer tentar